Música Timoraste continuamente em relação bilateral à Austrália, no Indonésia. Presidente da República José Ramzorta, o delegação, deve acompanhar o seu ministro de Defesa, Filomeno Paesão de Jesus, no comodoro donaciano Gomes Pedro Klamar Fui, ao visitar o Estado da Ruach, na nação vizinha Austrália, e continuamente em relação bilateral entre Timor-Leste e na nação vizinha Sira e futuro. E a visita se festou o delegação em contra o ministro de Negócio Estranjero, Penny Vaughn, Primeiro-Ministro Austrália, Antony Albanese, Vice-Primeiro-Ministro Richard Marles, deputado Sira-Russi, Austrália, e no Gobernador-Geral Austrália, David Harley, onde discutir o assunto Sira, ligar o processo Greater Sunrise, não nos ouça a tua apoia timor-leste e a política da diversificação econômica. A maior delegação presidencial, o governo, o governo acompanhado do senhor ministro de Defesa, Nacional, Brigadeiro e o doutor Filiveno Paixão, e comodoro Donaciano Gomes e a delegação, membro do CELOTAN. E encontro ou não, orsei com o ministro de Austrália, o ministro de Defesa, Primeiro-Ministro, deputado de Lubuquina. Arei, agenda NARU. Agenda ida, claro, Greita Sunrise, cooperação econômica geral, a Austrália é tudo um batimor-leste, bolsas de estudo, trabalhador timorense, Sira, mais Austrália, oiça, a Austrália é o apoio, a Timor-leste é política, a diversificação econômica, etc, etc. Visita lá o dia a Rós, e, Bawain, sejare, aumenta ali o tempo, e tem a relação. Na geografia, é uma cateta baita, e tem a realidade geográfica, é uma cateta baita. Lá ia, Rai, Rua e o Mundo, que é bem importante ali o batimor, nem o interesse nacional, do que a Indonésia e a Austrália. Também, e darei resultado, em relação ao dia com a Austrália. E a SORUMUTUNE, discutimos com a Baw, em que a Austrália facilita a formação técnico-profissional para a jovem Timor-leste, no continuo assim, Timor-leste, o de serviço e a Austrália. Equipe Cobertura, a GEMEN.